Em princípio estamos perante o último jogo antes do fecho do mercado. Diego Lainez vai entrar na equipa do Sporting de Braga. Eles tiveram de facto no aquecimento na parte final do primeiro tempo, mas desapareceram e agora são eles que estão junto à linha lateral, sempre que o Aroca também vai mexer, provavelmente só com uma unidade que estou a tentar perceber, é o Moses que vai entrar no Aroca para já. A equipa tentou alterar e acabou por sofrer dois golos, alterar o seu sistema, volta ao seu sistema normal e aqui a inclusão. Lainez sobre o relevado, ainda em assistência nesta altura, e confirma o dado, Renata, e esta ainda não terminou, tinha apontado tantos golos, 15 no total, visto que era de 10, com a goleada sobre o marítimo, ultrapassou as marcas de 58. Baixar um bocadinho o bloco e ficar muito mais as ganhas de transição. Muitas das vezes é isso que os treinadores querem, é tranquilizar a equipa, não sente-se que está perdido para o Aroca, embora haja muito tempo ainda, mas a verdade é que, às vezes, dar um passo atrás significa estabilizar a equipa também, tranquilizar. Falta competida sobre Diego Lainez. Reforço do Sporting de Braga, este emprestado pelo Petis, e que já vem sendo perde para David Simão, mas sofre falta de Simão no Banza. Acabou o livre pelo Braga. Diego Lainez a transportar, para ali sobre Manteus Quaresma, ainda consegue libertar. Fabiano. Lainez. Chega para efetuar a reposição, Fabiano. Diego Lainez à frente, recebe o mexicano. Falta contra. Sacode sequer, recolhe Alain Ruiz, perde logo de seguida. Vai a dividir do Arsénio, Fabiano. Diego Lainez. Cuenta perante o Matheus Quaresma. Lainez, pesca. O corre, o diálogo agora é entre Horta e Lainez. Para a esquerda o mexicano, o diretor do português. Já autorizou o árbitro. Marca Diego Lainez. Acena. Pé Lainez, não consegue estar sequência, estava muito perto da linha lateral e a bola fugiu. Dá algum espaço para a bola pública e o de Braga também abaixar o ritmo, mas sempre com o controle do jogo, tentar chegar sempre com propósito a... E a KT, sacode sequer, tenta chegar a bolsas, perde. Do suporte que o de Braga começa a saber algumas perdas de bola. Isto é natural quando... Fabiano. Diego Lainez, para a esquerda de Lainez, a tentar ligar com Horta e entra Ricardo Horta. Conseguiu receber, soltou para Diego Lainez. Recepção. Dal Luís, prepara o remato de Castro. Saco, cagrão de golo. Diego Lainez. Passo para cá, a esquerda de devolução a Lainez, mais atrás aí. O esporte que o de Braga, embora receba-se a intenção por parte do Arouca de ser uma equipa mais resguardada, repito. É de Lainez. Passo dobrado, Vitinha percebeu que não era para ele e Ricardo Horta deixou em Vitinha. Tenta entregar a Diego Lainez. No conjunto desta equipa de suporte que o de Braga, quando é preciso também ter um guarda-redes. E escorregou. Atenção a Diego Lainez. A recuperar. Tem ali apoio. Está a chegar do outro lado a Belo Ruiz. Tereza, a espera de cruzamento no centro da área. Desvia o golo. Diego Lainez, o mexicano a fazer o golo. O sexto para o suporte em de Braga. O Diego, muito bem servido pelo Alain Ruiz, a finalizar. Há uma perda de bola ali, não diria que é um erro, porque este pode acontecer a qualquer jogador escorregarem, mas depois resulta no mostrante aproveitamento por parte do suporte que o de Braga e faz aqui o sexto gol. Muita falta. Quisimato português. Ele participa aqui, a partir do banco, no seu terceiro jogo. E por isso não há infração. Conduz Diego Lainez. Atraso para Gorbi. Diego Lainez. Guarda ali perante o aperto de soro. Até. Sequeira. Lainez. Diego Lainez. De novo Lainez. Tentar de ter bola. Aqui vamos. Tentando gerir a bola. Tentando ter em campo adversário. Tentando atrair também. Pode ampliar. Logo veremos. Diego Lainez. Esse para o Fabiano. Lainez. Outra vez Fabiano. Guarda ali. Lainez. Sila. Fica agarrado o rosto do soro. Segue a bola nos pés de Diego Lainez. A projetá-la na direita. Tem a posse de bola. Resultado que é completamente tranquilo. Guarda ali. Já vodou. Cinco draws com Lainez. Guarda ali. Trapiro. Vamos aqui. A lei do ansiasmo. Deu terreno. Trapiro.